Senhora Presidente, Senadora Fátima Bezerra, eu espero que esse Senado, no dia de hoje, entenda o tamanho da gravidade da crise política que enfrentamos no país. Ontem foi lido na Comissão de Constituição e Justiça o relatório do deputado Sérgio Sveiter. E o relatório foi duro e contundente contra esse governo e contra Michel Temer. Nós não sabemos até quando Michel Temer fica na Presidência da República. Na minha avaliação, ele pode cair na próxima semana, porque eu quero ver deputado ter coragem de votar pelo Temer contra a abertura de um processo de investigação. Ele não vai ter os 172 votos. Agora, eu pergunto aqui, nós, nesse Senado Federal, vamos fazer de conta que não está acontecendo nada no país e votar essa reforma trabalhista contra o povo trabalhador? Não! Isso é humilhar o Senado Federal. Esse Senado Federal tem que ser a casa revisora. Eu vejo senadores aqui argumentando que fizeram um acordo com o Temer para vetar alguns pontos da reforma trabalhista. Acordo com o Temer. Temer pode não ser presidente da República na próxima semana. Então, senhores, não há clima para a votação dessa reforma trabalhista. Não vamos aceitar que esse Senado seja humilhado, porque é humilhação, sim. A gente abrir mão do nosso papel, de exercer o papel de casa revisora, de mexer nesse texto. O Senador Paulo Paim fez ontem um duro pronunciamento aqui, falando das consequências para o povo trabalhador brasileiro dessa reforma trabalhista. A terceirização ampla, geral e restrita, e todo mundo sabe que um trabalhador terceirizado recebe menos. Um estudo do DIEESE diz que um trabalhador terceirizado recebe, em média, 24% a menos que um trabalhador que faz a mesma função. Trabalha três horas a mais. De dez casos de acidente de trabalho, nove são com empresas terceirizadas. De dez casos de trabalho análogo ao trabalho escravo, nove são com empresas terceirizadas. A expectativa é que em cinco anos nós saiamos de 26% de trabalhadores terceirizados para 75%. Mas tem mais. A pejotização, deputado Henrique Fontana, aqui construíram a figura do autônomo exclusivo. Autônomo, todo mundo sabe o que é o trabalhador autônomo. Trabalha por conta própria, para vários patrões, para várias empresas, o autônomo exclusivo é uma invenção para legalizar a fraude. A gente está possibilitando agora que todo trabalhador vire pessoa jurídica. Uma empregada doméstica, que foi uma conquista dos nossos governos, pode virar pessoa jurídica. Aí não recebe décimo terceiro, férias, FGTS. O trabalho intermitente é a volta da escravidão. O trabalhador vai ficar na expectativa do convite do empresário que pode pedir para ele trabalhar amanhã, de seis da tarde a dez da noite. No outro dia, de oito da manhã ao meio-dia, ele não consegue planejar a sua vida. O pior do trabalho intermitente é que acabamos com um direito que está consagrado na Constituição brasileira, que é o direito do salário mínimo, porque o trabalhador vai receber agora por hora, pode receber menos que o salário mínimo. E eu vejo tudo isso num momento muito triste da história do país. Olha, o sentimento nosso hoje aqui, para a gente vir dizer que não pode haver essa votação no dia de hoje, acontece justamente no momento triste da história do Brasil, que o Brasil volta ao mapa da fome. 40 entidades da sociedade civil vão apresentar na ONU um relatório falando justamente disso. Olha a vergonha, nós que lutamos muito, reduzimos nos governos Lula e Dilma a pobreza extrema em 82%. A gente agora vê a volta da fome, o Brasil novamente no mapa da fome. Basta você andar nas grandes cidades, que você vê o número de pessoas que estão morando nas ruas de pedintes. E mais ainda, estamos agora aqui, numa audiência pública com representantes de entidades ligadas à ciência e tecnologia brasileira. Estão destruindo o Estado social brasileiro. Hoje, de janeiro a maio, nos quatro primeiros meses desse ano, houve uma redução de 44% das verbas destinadas à ciência e tecnologia. 44% em relação a 2016. Se você pega em relação a 2014, há uma redução de um terço dos investimentos em ciência e tecnologia. Mas não é só ciência e tecnologia. São todos os ministérios. Ministério das Cidades, o corte de 56%. Acabou Minha Casa Minha Vida, faixa 1, para os que mais precisam. Estamos vendo o fim do programa Farmácia Popular, do programa Ciência Sem Fronteiras. Esse governo está paralisando completamente o país. O que eu quero, para encerrar aqui, dizer, quando eu vejo uma mesa presidida aqui por quatro mulheres que estão na mesa nesse momento, senadora Fátima Bezerra, senadora Vanessa Graziotin, senadora Glaise Hoffman, senadora Litz da Mata. Queríamos agradecer aqui ao senador João Alberto, porque entendeu a simbologia dessa mesa aqui. O que a gente quer dizer e quer fazer um diálogo com todos os senadores dessa casa. Nós não podemos votar essa reforma trabalhista assim. É uma desmoralização esse parlamento. Eu concedo a parte ao senador Paulo Paim. Senador Lidberg, eu estava ali na internet falando para todo o Brasil. E sabe o que os próprios internautas já me diziam? O Lidberg está na tribuna já, Paim. Digo, eu estou indo para lá para fazer uma parte nele. Quero cumprimentar as três, quatro senadoras. Que bom, que bom, né? Que no Brasil fosse assim, não só hoje. E nós tivéssemos uma mesa composta por senadoras do quilate, da história bonita de cada uma das senhoras. Até porque as mulheres vão ser duramente atingidas por essa reforma. Com certeza. Olha, aquela lá, me permita que eu fale já, aquela da licença gestante, lactante, em área insalubre. Eu chego a dizer que é muita covardia. Muita covardia. Senadora Lidzi, senadora Vanessa, senadora Fátima, senadora Cleice. É muita covardia. Covardia. Eu duvido que um senador, ou uma senadora, ou um deputado federal, vai aceitar que a mulher dele trabalhe em área insalubre grávida. Que ele vai aceitar que a filha dele trabalhe em área insalubre grávida. Que ele vai aceitar que a tia, que a amiga, que a sobrinha, trabalhe em área insalubre. Penose e periclose, porque ele pega tudo. Gestante ou lactante. Então é fácil para eles apontar para os outros. Mas eles não aceitam. O projeto é tão vergonhoso, tão irresponsável, e tão covarde, porque é covarde o projeto. Porque ataca da classe média para baixo. Os grandes que são financiadores de campanha, isso eles não atacam. Em nenhum minuto. Em nenhum minuto. Só atacam os pequenos. Dão todo o poder para o grande empresariado, em detrimento do trabalhador, na tal de livre negociação, que não vale nem nenhuma mais para o trabalhador, só vale para o empregador e aqueles que estão perto deles. Esse projeto é tão absurdo, senadora Fátima, que está presidindo, mas ele é tão absurdo, que sinceramente eu acredito, estamos aqui diversos deputados, que bom que os deputados estão aqui, mas que bom, que bom mesmo, quero cumprimentar, depois até eu gostaria de ter o nome de cada deputado que está aqui, acompanhando, porque eles lá fizeram o bom combate para que não fosse aprovado. infelizmente lá perdemos, mas muitos deles me disseram há pouco tempo atrás que nem os deputados que defendiam esse projeto acreditavam que o Senado ia votar essa porcaria sem pelo menos fazer um destaque, mudar uma vírgula. Olha, tem 81 senadores que não defendem o projeto, pior é isso, não defendem. Eles dizem o seguinte, o projeto é ruim, tanto que os relatores do governo, um pede oito mudanças, o outro pede seis mudanças. Digo, então vamos fazer as mudanças, vamos pegar os destaques, vamos fazer. Não, o chefe não quer. Mas de que chefe? O Temer. Esse que está com três processos de crime, é goga, porque vai vir um atrás do outro, pelo Supremo Tribunal Federal, e o primeiro, o próprio relator do PMDB já disse que tem mesmo que processar. É nesse clima que nós estamos aqui, eu acho de fato um absurdo. Deputado Fontana, aqui à minha esquerda, me lembro sempre de você, naquele dia, eu estava lá no hospital e você dizendo para o presidente da Câmara naquela época, na terceirização, você dizia, mas o projeto nem está aqui, eu conto essa história sempre, o projeto nem está aqui no plenário, presidente Eduardo Cunha, ele dizia, não importa, votem. E você esperneou, esperneou e votaram. Eu estava no leito hospital, daí no outro dia eu vim para cá, o projeto chegou aqui. Senador Linsberg, nós temos que debater isso exaustivamente, quero cumprimentar essas quatro guerreiras aí que estão fazendo história, que hoje o Brasil está olhando para cá. Eu pedi, e não sou daqueles que fazem surpresa na última hora, eu pedi para a nossa bancada e todos os parlamentares da oposição concordaram, nós estamos pedindo cem rosas vermelhas e já vamos anunciando já, não tem surpresa na hora. Nós é jogo limpo, transparente, cem rosas vermelhas, como símbolo do sofrimento e da forma que estão sangrando o povo brasileiro. Aqui, nesse mesmo plenário do Senado, quando teve um embate entre abolicionistas e escravocratas, os abolicionistas das galerias jogavam pétalas de camélia sobre o plenário porque naquele dia seria votado a leal. Agora, inverteu. Hoje, nós poderíamos aqui revogar a leal que ponto chegamos se perguntar para mim se eu dormi essa noite e não dormi. Claro que não dormi. Estamos aqui para fazer o bom combate. Já estou com quase 70 anos, mas para esse combate pode esperar que eu farei aqui o dia todo junto com os senhores e com as senhoras como se fosse um guri que é chamado para a linha de frente. Sra. Doutor de Berga, Vossa Excelência, líder do nosso partido, começamos bem a sessão. Esperamos que ninguém venha aqui e querem proibir que a gente discuta. Eu gostaria muito de ler meu voto em separado, por exemplo. Foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Por que vão me proibir de ler o voto? Só pode os outros dois, porque são do governo e do chefe deles lá, pode ler? Quero só ler meu voto e não vou falar também. Se me deixasse, eu lia mesmo a cinco horas de leitura. Mas me deem um tempo para eu ler o meu voto em separado. Sra. Doutor de Berga, só terminando, o sindicato, esse nosso Senado, não pode enfiar a cabeça na areia que nem avestruz para ver a tempestade passar. Se omitindo, quero cumprimentar aqui os parlamentares que estão aqui. Fizeram um bom combate. Houve um resultado adverso, mas fizeram. Mas aqui, não dá nem para fazer um bom combate, porque eles não falam. Eles se escondem. Só dizem que é ruim o projeto e querem carimbar exatamente como eu ia da Câmara. Então nós temos aqui, vossas santas, parabéns. Vamos para cá, vamos debater. Dando aqui a minha lutadora, a senadora Benedita, que eu sempre digo, se tem essa lei das domésticas, ela começou lá na Constituinte. Me lembro do seu primeiro discurso, negra, mulher e favelada com muito orgulho. E lá avançamos. E agora é a realidade porque ela liderou esse projeto importantíssimo das empregadas domésticas. Temos aqui meu companheiro de Canoa, de Marco Maia. Eu gostaria de citar um por um. Deputado Elvino Bongás, que está aqui também do Rio Grande do Sul. Deputado Marco Maia. Isso. Deputado Vadir Damus. Deputado Vadir Damus. Isso. Deputado Enio Verre. Deputado Valmir Pracidele. Deputado Rubens Ottoni. Deputado Assis, lá do Piauí. E a Benedita, você já citou. Henrique Fontana. Deputado Henrique Fontana. Volta a palavra à Vossa Excelência, mas quem quiser, me dê a parte de qualquer deputado ou senador, não importa a posição que eu estou aqui para isso. Bem, pai. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência está coberta em razão. esse projeto foi votado em três comissões. Na CAI, o relator foi o senador Ricardo Ferraço. Na CAI, o relator do voto vencedor foi o senador Paulo Paim. Então, o senador Paulo Paim tem que apresentar aqui o seu relatório. Isso é o mínimo. E eu encerro, senadora Fátima, pedindo mais um minuto para dizer o seguinte. O que eles querem é criar um grande fato político para ajudar o tema a escapar. parece que eu estou vendo as notícias nos jornais. Temer, o governo consegue aprovar a reforma trabalhista. É isso que ele está querendo. O Senado não pode fazer esse papel. O Senado tem que cumprir o seu papel como casa... Só um momento, senhor. Só para concluir, senador. Como casa revisora, mas ainda num momento como esse, senhores, em que, infelizmente, esse desgoverno está colocando novamente o Brasil no mapa da fome. Essa é a triste notícia do último final de semana. Nós vamos resistir. Não há condições políticas de se votar uma reforma trabalhista criminosa contra o povo trabalhador brasileiro nesse momento, um dia depois de ser lido o relatório do deputado Sérgio Sveiter, dando prosseguimento ao processo desse presidente Michel Temer. Nós vamos resistir. Essa reforma trabalhista não pode ser votada no dia de hoje.